Eu queria falar aí que já tem um drogado na plateia. Tá com o crack vendendo os caras aí. Eu queria falar aí que finalmente, cara, depois de 20 anos, finalmente eu experimentei maconha, olha. 13 vezes. Era pra ter certeza mesmo. Mas na verdade eu não queria fumar, eu só fumei porque eu perdi uma aposta pra um amigo maconheiro. Sério, eu tenho esse tipo de amigo que aposta essas coisas. Eu não vou falar o nome do cara, até porque ele é comediante, eu não vou ficar expondo maluco, mas enfim. A gente fez a aposta, eu perdi e ele queria que eu fumasse, que é um sonho dele, tá ligado? Não basta ele fumar, ele tem que fazer com que todo mundo fume. Pra ele a maconha é tipo em Nodê, tá ligado? Vai passando de um minuto. Ele é o tipo testemunha de Jeová da Banza. Um dia que ele vai bater na porta dos outros e falar, conhece a palavra do Snoop Dogg aí, não? Eu tenho esse amigo, enfim. A gente perdi a aposta, a gente falou, então vamos pra praia fumar lá, pra experimentar o bagulho, vamos fumar na praia. Falei, vamos no sábado à noite. Falei, pô, sábado não dá porque ele tem o show solo dele meia-noite lá no Frecaneca. Então, aí eu falei, vamos no domingo. Eu não vou ficar expondo ninguém aqui. Aí no domingo a gente foi pra praia, aí a gente falou, vamos fumar primeiro no hotel. A gente tava lá, tava com a mina dele, eu com a minha mina, a gente chegou no quarto, falou, mano, deixa eu te ensinar a tragar. Na verdade, ele chegou, caralho, cuzão, vou te ensinar a tragar o bagulho. Aí eu falei... Só que nessa hora você não pode ser um mongão, tá ligado? Falei, mano, só porque você nasceu lá naquele lixo de cidade, que eu não vou falar o nome, você acha que eu não sei fumar o bagulho? Lógico que eu sei. Deixa eu dar aí, eu trago essa porra. Aí eu fumei, mano, dei uma puxada assim. Comecei a tossir, parecia um chevette, tá ligado? Só fumaça saindo da boca. Impressionante, não deu brisa nenhuma. Nossa, não deu brisa nenhuma. Aí depois de fumar umas oito vezes, no outro dia na praia umas quinze vezes, nada, não dava brisa. Fiquei suave, de boa. Aí a gente tava na praia, no ar, do nada assim, sem dar brisa, eu percebi que eu tinha ganhado superpoderes. Juro que a gente tava no mar, juro pra vocês. Eu falava, mano, olha isso aqui. E a onda vinha. Falei, cachorro, é assim que o mar trabalha, cara. Falei, mano, não, eu tenho superpoderes, sabe? Vocês não vão entender isso, que vocês não têm superpoderes, porque... Não bateu brisa, mas, cara, acho que eu fiquei com superpoder porque não dá brisa. Porque a pessoa que fuma muito e fica louca, ela não percebe que ela tem superpoder, tá ligado? Por exemplo, Superman. Certeza, fuma pra caralho. Não, pro cara usar um óculos de grau e achar que ninguém vai reconhecer ele, só pode estar bem louco. Certeza. Só que nessa hora, velho, quando eu descobri que tinha superpoderes, veio uma frase na minha cabeça, assim, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Falei, preciso explorar mais os meus poderes. Falei, já sei, vou conversar com os peixes. Juro, aí eu baixei no mar, assim. Fiquei uma cota, assim, tipo uns 10 segundos, tá ligado? Aí eu falei, não foi agora, vou tentar de novo. Aí eu fui de novo, fiquei uma cota. Mano, e nessa hora, eu descobri um bagulho incrível. Foda. Descobri que não tem peixe no Guarujá. Bom, antes de começar, eu só queria falar que eu tô em cartaz do Teatro Frey Caneca todos os sábados, meia-doite. Só pra pontuar, tá? O tema é droga, então... É, cuzão. Não indico para ninguém, não indico para ninguém, sério, cara. Ninguém, vocês não deveriam fumar maconha, sério, vocês não deveriam fumar maconha, sério. Vocês não deveriam, sério. Não tem pra que ter paz de espírito, não tem pra que. Não tem pra que ficar de boa. Não tem pra que não querer ir pra rave. Não tem pra que ficar só no Netflix. Não tem pra que. Mas sabe qual que é o foda? O foda é o seguinte, é que, às vezes, você fuma um bagulho, e o olho fica vermelhão, né, cuzão? E eu tenho uma dica. Se você um dia fumar maconha, e seu olho ficar muito vermelho, pinga colírio no olho só. Certo? Porque vai ficar um branco e o vermelho vai parecer uma pokebola, viado. É do caralho, de verdade. É maravilhoso. E é do caralho, porque você fica com o olho vermelhão, assim você vai pro trampo sete dias de conjuntivite, cuzão. Só que eu tenho muito medo de qualquer outro tipo de droga, tá ligado? Inclusive, eu acho que a maconha é difícil estudar mais, tá? Porque eu sou a favor da legalização pra caralho. Só que eu tenho muito medo de outros bagulhos, tá ligado? Teve um dia que o maluco falou assim, tô com mais jujuba aqui. Olhei pra ele e falei, gosto mais de sete belos. Aí ele olhou pra mim e falou, mas você não tá ligado que essa jujuba aqui, ela tem a THC nesse bagulho, e você come, e fica a mesma brisa. Falei, me vê uma dúzia. Aí eu tava com uma liada do lado, pá de bom, minha liada. Aí tô lá relaxada, aí pula, tomou um, tomei outro. Aí tamo lá de bom. Aí, do nada, cuzão, meu rosto começou a derreter, assim. Não, sério, a mulher passou comigo e falou, ela falou, é que seu rosto caiu. Falei, da hora. E aí durou três segundos e já fiquei suave. Eu olhei pra minha parceira, tava no carro, olhei pro bagulho, desceu, né? E eu olhando e pensando, que caralho é isso que tá acontecendo? Aí ela desceu, e ela viu que tinha um carro aqui, um carro aqui, tava meio apertado. Aí ela olhou pra mim, ela começou a ficar na Bred, é impressionante como você fica na Bred, o como que você se surpreende, né? Porque ela chegou pra mim e falou assim, que que é isso? Que que é isso? E eu olhando e falei, sei que meu pau tá pra fora aqui. Porque às vezes tá só a chapela do bagulho. Ela falou, que que é isso? Falei, que que é isso o quê? Ela falou assim, eu tô presa. Eu tô presa. Aí eu me assustei, né, viado? Falei, tio, será que essa menina matou alguém? Falei, por que que você não vem de lado assim e passa? Aí ela veio de lado assim e passou. Ela falou, meu Deus, eu tava presa, agora eu tô solta. E eu olhando e pensando, que porra é essa? Aí ela começou a ficar desesperada, ela falou assim, Tiago, que é isso? Tiago, Tiago, por favor, o que que tá acontecendo? E eu puto que eu não tava na mesma presa e falava, não sei. Por que que não dá em mim? Por quê? Eu queria. Eu não sei, porque as coisas não acontecem com quem é de quebrada, demora pra chegar. Aí ela olhou pra mim com a maior da brisa assim e falou, onde é que a gente tá? A gente tava no estacionamento, né, só que porra, começou a falar onde é que a gente tá, eu falei, ué, tamo aqui. Ela falou assim, Tiago, por favor, olha aqui pra minha cara. meu, não tô brincando com você. Por favor, me fala onde que a gente tá. Aí eu falei, não está sendo a mente. Ela falou, exatamente. Tiago, responde uma coisa, aí foi nesse momento que eu me surpreendi, que ela falou, eu morri? E aí comecei a ter um ataque de riso, tá ligado? E aí comecei a ter um ataque de riso, eu olhei e ela não tinha morrido. Só que aí quando eu olhei assim, tinha um mar. E o maluco fazendo assim. E aí quando eu olhei, eu falei, mano, eu tô chapadão. Só que pra terminar, eu só queria falar um bóculo pra vocês. Eu fiz um texto falando sobre o Pokémon, e dizendo que eu gostava de maconha e tal, e aí teve um cara, que ele me mandou uma mensagem falando o quê? E a proibir o filho dele de curtir os meus vídeos da página, porque eu estava influenciando ele a usar maconha. Aí eu falei, cara, eu não tô influenciando seu filho a usar maconha. Eu tô falando de uma parada que eu faço. Eu acho a minha vida engraçada, por isso que eu conto minhas piadas. Aí ele falou, não, cara, mas eu gostava muito de você, agora eu não gosto mais. Eu falei, mas seu filho foi perguntar pra você? Ele falou assim, foi. Eu falei, o que você disse? Ele falou, eu expliquei pra ele. Eu falei, pois é. Você não tem que banir. Você tem que trocar uma ideia. Eu não posso ser a referência maior do filho de vocês. Eu não posso ser a referência maior de ninguém. Eu não sou a referência nem pra minha família, cuzão. Então eu queria de verdade que vocês parassem de preconceito com a vida dos outros e começassem a tomar mais conta da vida de vocês. Para de vaciar.